Olá, meus amigos! Estamos passando novamente por um momento muito difícil, um aumento muito grande e rápido de síndromes gripais, inclusive o Covid, e também um aumento significativo de casos de dengue. Já começam a faltar medicamentos nas distribuidoras, muitos funcionários, inclusive da saúde, estão afastados por motivos de doença e, com isso, prejudicando e comprometendo os atendimentos. Neste momento, mais uma vez, cabe a nós redobrarmos os cuidados. O uso de máscara é fundamental, os cuidados com a higiene, lavando as mãos, usando álcool em gel, evitando aglomerações, são fundamentais para evitar o contágio e a disseminação dessas síndromes gripais, inclusive o Covid. Graças a Deus, a gravidade dos casos é menor, mas de alta contaminação e, por isso, não podemos descuidar. A dengue só depende de cada um de nós. A Prefeitura, através dos agentes, está fazendo o seu trabalho, com visitas, arrastões, nebulizações, mas também encontrando grande dificuldade para adentrar algumas casas. Vamos colaborar. A dengue mata. Façam a sua parte cuidando do seu quintal. A Diretoria de Saúde, com toda a sua equipe, está instituindo um novo protocolo de atendimento nas unidades para diminuirmos as aglomerações e o contágio. O comércio deve intensificar os cuidados de prevenção e higiene. Seja consciente. Se testar positivo para a Covid, fique em casa. Seja responsável pela sua saúde e também dos seus amigos e familiares. Juntos, unidos, conscientes das nossas ações, mais uma vez, sairemos desse momento tão difícil que estamos passando agora. Se cuidem!